Tem treinamento pra cair numa selva, por exemplo? Isso é treinado? Cara, não, é... Tem uma foto, tem um avião todo arrebentado. Provavelmente esse. Acho que só tem esse aí. Essa. Essa é a única foto que eu tenho do avião. Foi assim que ele ficou. Tá vendo a clareira que abriu? Tu escolheu cair ali porque tu... Por causa das árvores. Mas porque tinha água? Porque tu imaginou se eu sobreviver e vai ter água lá? Não, porque assim... Tá vendo esse... Esse galho bem fino atravessando ali? Que vem aqui até o fim da foto aqui? Isso. Isso é um galho de assaizeiro. Então imagina vários desse. Ele amortece. Entendeu? Eu sei disso porque eu sou da Amazônia. Mas agora se eu acerto qualquer coisa mais grossa do que esse outro galho ali, outro tipo de árvore... Tu vê que as asas estão inteiras? Isso foi uma das coisas que salvou a minha vida. Porque se a asa pega em alguma árvore mais resistente, ela rasga o metal. Quando ela rasga o metal, ela esquenta o metal. E aí explode. Então ele caiu quase inteiro. Entendeu? Obviamente. Tinha um monte de destruição, mas não rasgou o tanque. Então o combustível começou a vazar e não estava espalhado. Sim. Por isso eu precisava sair logo. Aí eu saí, vim ali pra frente. E se vê aquela situação toda. Aí eu falei, cara, esse avião vai pegar fogo. É muito combustível. E por mais que o motor estava ali arriado próximo de um de um córrego de água, que a gente chama de garapé lá, isso esfriou o motor. Mas a parte elétrica toda estava funcionando. GPS, tudo funcionava ainda. Baterias e tal. Eu falei, eu preciso sair daqui. Mas eu preciso pegar o máximo de coisa que eu puder pra sair daqui. Foi aí que eu entrei, voltei dentro do avião, peguei três garrafas de água que eu ia consumir durante o voo. Peguei uma corda, saco com dez pães, quatro latas de refrigerante, a minha mochila, um fardo de saco de ráfia. E acho que foi só isso. Porque dentro da minha mochila tinha dois canivetes e uma lanterna e dois isqueiros. Eu sempre voava com isso quando eu estava voando na Amazônia. E aí, peguei isso tudo, troquei de roupa, botei aquela roupa que eu fiquei até o último dia e comecei a sair de perto do avião. Cara, deu dez minutos que eu saí de perto do avião, estava subindo a serra assim, ele começou a pegar fogo. E aí, logo em seguida, vieram as explosões, muitas explosões, uma coluna preta de fumaça enorme, subindo assim. E eu só conseguia pensar, meu Deus, ainda bem que eu não estou lá dentro. É engraçado, né? Mesmo com a minha fé abalada, eu não parava de falar, meu Deus, né? Porque nessas horas... Sim. E... E comecei a subir essa serra até chegar no topo dela. Quando eu cheguei no topo dela que eu fui começar a entender e processar. Aí que eu fui ver meus ferimentos. Foi o primeiro momento... Eu não tinha nem sentido dor ainda, cara. Nesse momento, depois que o avião explode, tu sobe na serra, é que tu se torna consciente pela primeira vez? E consegue raciocinar? É aí que eu tento me colocar dentro do que na aviação a gente chama consciência situacional. é entender tudo o que tem ao teu redor, qual é a minha situação no atual momento. Então, ali eu sabia, cara, eu tô louco, tu tem que pensar, tu sofreu um acidente no meio da Amazônia, eu tô vivo, mas beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho água, eu tenho comida, e aí eu tenho o curso de sobrevivência na selva, que eu fiz em 2014, né? Mas fui precisado dele em 2021. E eu sabia de algumas coisas que eram importantes, como, por exemplo, não beber água nas primeiras 24 horas, porque você não tem tanta água. Eu só tinha três garrafinhas dessas de água mineral. Era toda a água potável que eu tinha. Que no desespero o cara pode querer tomar tudo de uma vez, né? Só que você tá hidratado. Você não tem por que tomar água. Assim como os pães que eu tinha, eu tinha 12 pães. Eu comi agora? De noite, naquela noite? Não. Vai se fome? Vai. Guardou por 48 horas, né? É, 48 horas. Mas, assim, eu quis dizer, seria o ideal você conseguir. Ah, tá. Tu não vai morrer de fome em 48 horas. Te garanto. Vai na minha que eu sei que eu tô falando. Você não vai morrer, velho. Então, teu corpo tá nutrido. Entendeu? Então, isso são conceitos importantes. Outro conceito importante, tá de dia, mas vai escurecer. E aí você precisa de fogo. Você precisa de abrigo. E aí eu parti pra fazer o meu primeiro abrigo e a minha primeira fogueira. Tem também essa foto aí, que foi a primeira. Ela é bem rudimentar, né? Digamos assim. Foi melhorando ao longo do tempo, né? É. Foi melhorando, foi melhorando. Veio. Não sei se o Caio consegue colocar lá. Tu vai ver uma fogueira. Isso. Essa foi a primeira fogueira no primeiro dia. Tá vendo o que era o meu abrigo? Quatro folhas de palmeira no meio de duas forquilhas com o negócio. Lá embaixo, tu vê umas coisas brancas. Era, tipo, minha mochila, algumas coisas. Eu botei algumas folhas no chão pra eu deitar em cima. Fiz essa fogueira com muito custo utilizando a roupa que tava cheia de óleo diesel. Porque, imagina, era inverno amazônico, cara. Tava tudo úmido. Na Amazônia, na época do inverno, lá só tem duas estações, né? A estação de chuva que é quente e chove e tem a estação que é quente e não chove. Só tem essas duas. Então, imagina você ter que fazer fogo num lugar e que chove todo dia. Não tem madeira seca. Só tem madeira úmida. Então, pra você conseguir fazer uma madeira pegar fogo, ela tem que secar primeiro. Então, tu precisa já ter algum fogo e é engraçado, tu vê a água fervendo e saindo de dentro da madeira até ela virar brasa. Tu queimou a tua camiseta que tava com óleo diesel? A calça, eu tirava pedaços. Eu tirava pedaços, aí eu tentava fazer fogueira. Nem sempre dava. Eu tinha que tirar um outro pedaço porque era muito molhado. E aí tu ia secando as madeiras com esse fogo do tecido? É, na verdade, eu tirava primeiro umas madeiras bem pequenas, graveto, depois uns maiores ainda. Acho que lá pra frente já ia falar, cara, eu criei um sistema de fazer fogueira. Na cabeça, ela sempre foi muito assim, ela sempre sistematizou muitas coisas, sabe? Acho que isso também é muito da aviação, né? A gente sistematiza tudo. E assim, era muito difícil fazer fogueira. Era um dos maiores desafios. Mas enfim, passei essa primeira noite e aí fui tentar entender tudo. Era muito difícil. Essa primeira noite era interessante porque eu não lembro quase nada. Porque eu acho que eu tava... A descarga de adrenalina foi tão grande que no momento que eu parei, eu parei. Bum, apaguei. Aí acordei algumas vezes no meio da noite e tal. Mas nada... Enfim. Mas tu conseguiu dormir na primeira noite? Então é isso que eu digo. Eu não sei se eu dei aquela dormida. Eu dei uma apagada. Sabe? Mas eu acordava várias vezes. Até porque o cara dá muito medo. Você tá maluco. À noite... E o problema da Amazônia, o pessoal pensa assim, é o barulho da floresta. O barulho da floresta não é problema. A escuridão é o problema. Porque barulho não te dá medo. A escuridão te dá medo. Pra qualquer ser humano, praticamente. Nós não somos adaptados pra viver na escuridão. Aí uma criança se apaga a luz do quarto, ela vai ficar com medo. Mas tu via vulto? Tu via uma movimentação que te dava medo? O que que era? Tu não via nada. Era muito escuro. Você só ouvia os sons. E aí sim, os sons fazem a diferença. Porque tu ouvir o sono, claro, é uma coisa. Tu ouvir um barulho tchac, tchac, tchac. Ah, tem um... Pô, o vento tá batendo ali e tá arrastando a folha. Agora, quando tu faz isso sem nada, pra tu não ter referência de nada, você não sabe o que que é. Se é vento, se é folha caindo, o que que é. O teu subconsciente é uma coisa incrível. Nesse momento, ele vai despertar os medos que estão mais guardados dentro do teu coração. Atualmente, nunca vai pensar na probabilidade mais plausível. Ela vai pensar sempre na pior. Qual era a pior que ele pensava? Porra, uma onça. Uma onça, um jacaré, qualquer outro bicho. morreu muito medo de... Lá tem uns lá... Se você botar no Google, põe centopé gigante. É um bicho desse tamanho. É horrível. Eu já vi aquilo na Amazônia. Pessoa de lá. É horrível. Eu tinha medo daquilo. Eu tinha medo de escorpião. Eu tinha medo de... Eu tinha medo de qualquer coisa, meu. Só que nessas horas, tu precisa entender que... Esse bicho, esse é um dos insetos que você corre o risco de encontrar. Mas tu ficava deitado no terreno ou tu ficou sentado? Porque deitado no terreno onde pode passar um bicho desse aí, não tinha o que fazer. O teu corpo apagou e... É. Mas os outros 36 dias eu dormi no chão. Aí tu começa a entender o medo. Tu começa a administrar o medo. Ou você entende que você é maior do que o medo. Qual era o meu jogo mental? Porque assim, terminou esse dia, eu desci a serra e fui de volta ver se tinha sobrado alguma coisa do avião que eu pudesse usar. E não tinha nada. Queimou tudo. E aí eu segui novamente o que diz o procedimento. Fazer o abrigo próximo dos destroços. Porque é lá que as buscas vão atrás. Então, eu fiz depois uma barraca melhor. Aí foi o que eu digo no livro que eu fiquei sete dias ali. Esses sete dias me serviram de muito aprendizado. Aprendi a fazer a fogueira melhor. Aprendi a fazer um abrigo melhor. Comecei a usar a vegetação que estava próxima. comecei a ver onde eu podia pegar água daquele córrego que tem que ser água corrente. Comecei a tentar conhecer o que estava ali. Mas é incrível. O pior dos aprendizados é lidar com medo. Mas em nenhum momento tu quase colapsou e começou a chorar deitado no chão pensando fodeu, vou ficar aqui até morrer de fome. Cara, passado esses esses dias, vou te responder, vou responder tua pergunta com a minha história. Passado esses dias, desde o primeiro dia do segundo dia eu consegui ouvir os aviões da equipe de busca. Só que eles estavam sempre longe. E eles fazem uma varredura, tem uma rota, eles vão fazendo uma varredura na rota. E se eu estava no meio da rota, eu sabia que levaria alguns dias até eles chegarem lá. E aí, putz, todo dia era aquilo, cara. Eu ouvia os aviões, à noite eu ouvia aviões. Cara, eu tinha que ir contra esse medo, sair do meu abrigo com a lanterna. Nossa, dava muito medo fazer isso. Eu saía do abrigo, aí eu andava mais ou menos uns três metros afastado da barraca do abrigo, onde eu tinha uma clareira, aí eu ficava agachado assim com a lanterna, focando pra cima, na esperança que alguém visse. Toda noite eu fazia isso. E passou o primeiro dia, passou o segundo, terceiro, quarto, quando foi no quinto dia eu consegui ouvir o barulho daqueles aviões chegando perto. Foram cinco dias no silêncio. No quinto dia som de avião. Não, todos os dias com som de avião lá longe. Ah, lá longe. No quinto dia ele começou ficando mais forte, mais forte. Eu falei, caraca, tá chegando. Eu sou um cara muito otimista, eu sempre fui. Quando eu caí ali, a minha mente ela só pensava assim, eu só preciso sobreviver por uns oito dias, que é o período de busca. Eu só preciso me manter vivo, eu só preciso me manter vivo. E era o que eu tava tentando fazer. E quando foi no quinto dia, esse cara veio vindo o barulho, veio vindo, veio vindo, isso era umas dez e meia da manhã. Aí eu peguei as sacas, peguei tudo que eu tinha, corri pra clareira, comecei a acenar. Cara, eu vi o avião passar em cima de mim, assim, uns dois mil pés. Passou o casa da Fábio. Aí depois ele veio, passou de novo, e eu acenava, 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 não dava pra fazer fogueira, tava tudo molhado, era um dia nublado também. Aí ele passou de novo, passou de novo, e foi embora, e foi embora. Minha única esperança de ser resgatado foi embora. Cara, aquilo foi um baque. Pra um otimista, tu acabar com a última esperança dele é duro, porque ele não quer abrir mão dessa esperança. E aquilo, acho que assim, acho que existem níveis de desespero. Níveis de desespero. Às vezes a gente pensa que tu tá desesperado tu sabe se tá desesperado mesmo.